Salve pessoal, tudo bem? Esses dias eu fiz a loucura de comprar uma placa-mãe sem nenhuma avaliação no AliExpress e pensei, vai chegar um tijolo na caixa. Por incrível que pareça, o pacote chegou. É uma B660M da Wananzi, uma fabricante de placas-mãe bem famosa lá na China. Esse modelo aqui tinha apenas um pedido quando eu comprei ele e um total de zero avaliações no AliExpress. Então cola aqui comigo e a gente vai fazer a primeira review dessa placa-mãe para processadores Intel de última geração. Muita gente já sabe disso, mas sempre que vocês forem comprar algo no AliExpress, quando o pedido chega eu recomendo vocês gravarem o unboxing ali. Mesmo com o celular, caso o produto chegue danificado ou venha algo diferente do que você pediu, ou qualquer coisa do tipo, você já vai ter uma prova a mais caso precise abrir uma disputa com o vendedor. E na experiência de unboxing eu não notei nada de incomum, venho tudo bem embalado com plástico anti-estática e espuma. Apesar de estar escrito ali Motherboard no pacote, a gente não foi taxado. E tá aí a plaquinha. De primeiras impressões eu fiquei feliz de realmente ser o produto que eu pedi, já que tem sempre a chance de chegar uma placa diferente, um produto usado ou algo assim, mas aqui, aparentemente, tudo certo. Você já deve ter reparado que essa placa é muito pequena. É o formato chamado Mini ITX. O objetivo dessa placa é manter todas as funcionalidades de uma placa-mãe grande, num tamanho físico bem compacto. É extremamente raro encontrar placas Mini ITX aqui no Brasil e quando elas aparecem o preço é absurdamente alto. Até mesmo no AliExpress é difícil de encontrar, então logo que eu vi ela no Ali, eu tive que trazer aqui pra vocês e custou R$ 537. O socket é o LGA1700, que suporta processadores Intel de 13ª e 12ª gerações. O chipset B660 da Intel é classificado como intermediário, então a gente tem sim overclock de memória, dá pra ligar o XMP e aumentar a frequência da RAM, mas não temos overclock do processador de jeito algum, nem nos modelos caros. A gente tem um slot PCI Express X16 de geração 5, que é o mais atual. No armazenamento a gente tem 4 entradas SATAS 3.0 e um slot M2 NVMe 4.0, que por sinal tá posicionado de forma bem esquisita, em cima do dissipador do chipset da placa-mãe. Ao meu ver, esse posicionamento do M2 ficou bem questionável. Colocar uma peça sensível a altas temperaturas em cima do dissipador? Logo mais a gente roda um teste de estresse e ver se a temperatura do SSD vai ser um problema ou não. No painel traseiro temos uma saída VGA, duas HDMI, uma DisplayPort, quatro USB 3.2, duas USB 2.0, entrada de rede RJ45 e saída de áudio. É aqui que entra o maior ponto negativo dessa placa-mãe. Vocês estão vendo esses conectores de antena Wi-Fi ali? Pra fazer a Wi-Fi dessa placa funcionar, a gente precisa comprar duas coisas. As antenas, já que não acompanha na caixa, e também uma placa de rede M2. É isso mesmo. A Wi-Fi dessa placa-mãe é só de enfeite. Pra piorar tudo, se você comprar a placa de rede, vai ocupar o único slot M2 que a gente tem disponível. Ou seja, nessa placa-mãe você precisa escolher entre Wi-Fi ou um SSD NVMe. Eu achei isso uma sacanagem tremenda. Um dos motivos principais por ter comprado essa placa-mãe aqui era o Wi-Fi que já havia incluso. E pelo visto, me enganaram direitinho. Geralmente as placas Mini e TX são feitas pra entusiastas. Gente que quer montar um PC gamer potente num gabinete compacto. Não é o caso dessa aqui. Sim, ela é pequena, mas tá mais pra uma placa-mãe de escritório do que uma placa gamer. Por exemplo, ela não tem um header pra controlar a bomba de watercooler e temos só dois headers pra controlar ventoinhas. Uma CPU Fan e uma System Fan. Outra diferença dela pra uma placa-mãe gamer é a ausência de header RGB e isso faz total diferença. Se eu quiser controlar vários ventoinhas ou controlar a iluminação RGB, você vai precisar gastar com adaptadores e uma controladora separados. A construção geral da placa é bem sólida. Os dissipadores são parafusados e aparentam cobrir bem o sistema de distribuição de energia. Pela análise inicial aqui, eu concluí que essa placa-mãe é focada no custo-benefício. Então a gente vai começar testando com o processador básico, o i3-12100F, com 4 núcleos e 8 threads. Já que a placa-mãe é compatível com a 13ª geração da Intel, eu vou testar também o i5-13600, com 14 núcleos e 20 threads. Então galera, a gente tá aqui com o nosso i3, ligou rapidinho, sem estresse e como era de se esperar, a nossa BIOS, tá vendo aqui ó, tá em mandarim. Mas não tem problema nenhum, olha só, olha essa mágica acontecendo aqui. A gente vai pegar um celular com o Google Translate e olha aí ó, System Language, tá ali marcada, é a terceira opção de baixo pra cima. Então é simples, a gente vem aqui, dá um pan, pressiona o Enter e olha, muito fácil de trocar pra versão em inglês e tá show de bola. Agora que tá show em inglês, fica bem mais fácil navegar, né? E eu quero ativar o perfil XMP pra dar um overclock aqui nas memórias. Só vem em OC, Memory Time Settings, Memory Profile, aí você escolhe aqui o XMP Profile 1. Pronto. Bem, agora a gente vai na aba Advanced e depois em PCI Subsystems Settings. A gente vai ativar aqui o Above 4G Decoding e o Resizable Bar. Essas duas configurações que a gente fez agora, elas ajudam na performance do jogo e essa placa felizmente suporta isso. E como de praxe, né, você vem aqui na placa, aperta um F10 e salva tudo pra reiniciar o seu PC. No geral, a BIOS é bem básica, mas não é diferente das que a gente tá acostumado aqui, como ASUS, Gigabart e outras mais. A gente consegue encontrar os drivers da placa-mãe no próprio site da Oneance. Eu recomendo usar um tradutor embutido do Google Chrome mesmo, já que tá tudo em mandarim. Foi bem tranquilo de encontrar os drivers de chipset, áudio, internet e tudo. Baixou e instalou rapidinho. Zero problemas nessa parte, o que me surpreendeu bastante. O primeiro teste que eu fiz nessa placa aqui foi o Cinebench. É um programa que aplica uma carga sintética imensa no processador. Ele simula uma renderização 3D. É ideal pra gente identificar possíveis problemas de hardware, já que aqui o processador é estressado ao máximo durante aproximadamente 25 minutos. O nosso i3-1200F pontuou 8.325 pontos no multicore e 1.672 no single core. Pontuação normal pra esse processador. E isso é bom. Significa que a placa consegue fornecer energia suficiente pro i3 funcionar no seu máximo. Agora o i5-13600 foi um resultado bem curioso. Em multicore ele extrapolou os limites. Ele meteu uma pontuação de 21 mil pontos. Já em single core o resultado foi um pouco decepcionante. 1920 pontos. Pelo visto esse processador não é muito diferente do i3 em single core. E nos jogos essa pontuação é o que importa. Vale mencionar que durante o teste de todos os núcleos a temperatura do VRM da placa-mãe atingiu 100 graus Celsius. Ou seja, bastou colocar um i5 aqui que a gente já atingiu os limites da placa-mãe. Fique ligado. Agora vamos ver na prática esses dois processadores lado a lado rodando alguns games. A gente está usando uma RTX 4070 ROG Strix emprestada generosamente pela ASUS. Essa placa de vídeo ela é absurdamente rápida. Então jogando em 1080p o gargalo sempre vai ser o processador. E isso é muito bom já que o nosso objetivo aqui é estressar a distribuição de energia da placa-mãe num cenário real. No Cyberpunk 2077 eu testei o preset Ray Tracing Ultra. A gente pegou uma média de aproximadamente 88 frames nesse tiroteio que tem já no comecinho do jogo. É um ótimo resultado para ambos os processadores. Mas honestamente eu achei que o i5 de 13ª ia sair muito melhor que o i3. Vamos ver como é que ele fica em outros jogos. O Dirty Rally 2 é um jogo muito bem otimizado e tranquilo de rodar. Por isso que eu sempre gosto de jogar ele aqui. Até nos PCs mais básicos ele roda super bem. Pegamos uma média de 150 frames com o preset gráfico no Ultra. Novamente o mesmo resultado nos dois processadores. O i5 tem 10 núcleos a mais que o i3. Mas nos jogos isso não tem importado tanto assim. O Elder Ring foi um jogo que na época que lançou meu PCzinho mal conseguia rodar ele direito. Hoje está bem mais otimizado. E a 4070Ti nem chega a ligar as ventoinhas para rodar ele em 60 frames com os gráficos no máximo. Então tudo de boa no Elder Ring. Estabilidade excelente. Agora finalmente um resultado diferente. No Spider-Man Remastered. Que é um jogo que consegue utilizar mais de um núcleo do processador. O i3 ficou na média de 97 frames. O que é um ótimo resultado. Já o i5 atingiu 120 frames de média. Vai depender então do jogo que você jogar para ver se o i5 sai melhor que o i3. A Onanzi já tinha uma fama de fazer boas placas para processador Xeon. E pelo visto eles estão investindo bastante na fabricação de placas Intel Socket 1700. Tem vários aparecendo no AliExpress. Mesmo que a B660TX seja uma placa mãe chinesa. A experiência de uso é bem parecida com as placas mais famosas. Como Asus, Aorus, Gigabyte, MSI e por aí vai. A única diferença que você vai precisar traduzir algumas coisas em mandarim. Mas isso é só na hora de atualizar. Driver e a BIOS. E diferente do que a gente está acostumado a ver nesse mercado. Essa aqui é equivalente a uma placa mãe de escritório. O sistema de refrigeração dela é bom. Para jogos não vai apresentar problema nenhum. Mas em cargas pesadas como renderização no Premiere. Por exemplo. Os VRM vão sim atingir 100 graus Celsius. Os pontos positivos dela são. É um formato mini TX que a gente gosta. Relativamente um preço baixo. Boa construção externa. E a BIOS já vem atualizada para a 13ª geração de processadores. Já os pontos negativos é o Wi-Fi não funciona. Como você pode ter visto. Apenas um slot M.2 e sem header RGB. E a refrigeração dos VRMs também poderia ser melhor né. Bem. Custando cerca de 540 reais. Essa placa mãe está suprindo um vácuo enorme de placas mãe mini TX no mercado. Então se você curte a ideia de montar um PC compacto. Vale sim muito a pena. Sobre comprar no AliExpress. Eu não cheguei a ser taxado. Talvez a placa mãe por ser esse tamanho menor aqui. Passou despercebida pela fã. Mas nem sempre a gente tem essa sorte. Então se você for comprar. Eu recomendo separar aí uns 150 até 300 reais. Para pagar uma taxa de importação. E esse valor depende muito do ICMS do seu estado. No final. Essa placa aqui é uma muito boa. Mas só para quem está desesperado para montar um PC compacto. Custo benefício.